Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games, para mais um gameplay de PKXD e bem diferente. O amigo da onça tá aqui comigo... Por que você tá dançando, amigo da onça? Ô, Peter, eu tô! Você tá na sofrência, amigo da onça? Porque hoje é sexta-feira! Ah, entendi, entendi. É por isso que você tá animadaço. Eu já tô dançando meu passinho. Entendi, amigo da onça. Bom, mas eu acho que hoje a turma vai ficar muito animada e muito nostálgica também. Por que? Nostálgica? Eu esqueci que o amigo da onça talvez não soubesse o que é essa palavra. Nostalgia é um sentimento... É mesmo, Peter? Não, não. Ah, eu já sei. Tá com a cabeça toda uma nostalgia. Não! Nostalgia é um sentimento de quando a gente lembra de alguma coisa que já aconteceu, com uma certa saudade, mas não tristeza, sabe? Assim, nostalgia é aquele sentimento de... Ai, como foi legal naquela época. Mais ou menos isso. Deixa eu te explicar. Turma, a gente vai reagir à chegada das duas primeiras armaduras no universo PKXD. Peter! O quê? Eu nem lembro! Pois é, por isso que a gente vai fazer agora essa reação, esse react nesse vídeo. Foi em 10 de fevereiro de 2020, amigo da onça. Então, 10 de fevereiro agora em 2023 vai fazer três anos. Tcharam! Legal, né? Legal. E não vou contar quais eram essas armaduras porque a gente vai reagir agora, né? Se eu contar, eu vou falar pra que reagir, não é mesmo, amigo da onça? Sim. Bora lá, então. Fala, galera! Tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais um gameplay de PKXD. Tô entrando aqui no jogo, pessoal. Tá carregando... Pera, pera que eu já matei o que falar. Olha a abertura do jogo que diferente. Nessa época não tinha pra computador ainda, bitossa. Era só mobile. Sabe o que eu achei? O quê? Eu achei essa abertura cheia, né? Como assim cheia? Cheia de espaço? Não tinha muita coisa. Não tinha muita coisa. Não, e tipo, você viu, era só pelo celular, então tipo, o formato da tela tá diferente. Não era igual pelo computador, como eu jogo ultimamente, né? Olha a ilha do admin. Tá bom, vamos continuar. Não é, não é, a pizzaria. Vai, deixa eu continuar. E hoje, galera, teremos novidade aqui no gameplay. Sim, porque teve uma nova atualização no jogo que trouxe as armaduras. Agora sim, pessoal. E como eu falei, no próprio Jornal PKXD. Jornal PKXD. Eu já fazia Jornal PKXD. Eu acho que eu fazia desde o início, então, né? 500 moedas pra assistir o negócio da Alfinet Grown. Agora são só 200. Quando dá? Nossa, era melhor, né? Tá, deixa eu continuar, vai. As armaduras também trouxeram superpoderes. Eu tô muito ansioso pra testar. Elas já estão lá na loja premium, então eu já coletei as moedinhas e agora bora testar. Tô aqui na frente de casa, pessoal. Bora agora testar. E, 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 e. Olha ali em cima. Apareci aí nos convites de amizade o tempo todo. Lembra que depois o PKXD tirou essa coisa de aparecer porque ficava o tempo todo pulando ali. Daí eu fiquei com convites ilimitados. A minha lista de amigos ficou ilimitada. Porque, tipo, dava um limite ali, daí ninguém mais podia me adicionar. Eu tinha que ficar avisando no vídeo que eu não podia mais ter amigo. Inclusive, isso foi um pedido do Peter. É verdade, fui eu pedir e graças a Deus deu certo, né? Aí eu fui o Beta, tipo assim, eles fizeram o teste comigo. E como funcionou, daí depois liberaram pra todos os creators. Isso foi muito bom, né? Ajudou demais. E o primeiro creator até um milhão de amigos. É verdade. Eu também recebi o comunicado que eu fui o primeiro creator a ter um milhão de amigos no PKXD, cara. Isso foi muito legal. Tá, vamos continuar. Tem muita coisa pra falar, né? Toda hora a gente para, tem muita coisa pra falar. Eita, eita, anoiteceu e eu não vi. Como assim, gente? Num piscar de olhos. Tive que parar de novo pra dizer, no início do PKXD, não tinha dia e noite. Era dia e dia. Quando você ia brincar que anoiteceu, você tinha que ir pra sua casa e fingir que tava de noite. Eu tô ainda falando, nossa, anoiteceu, porque isso era uma novidade. Novidade. Isso era uma novidade. Sério, galera. Não tinha dia e noite. Então, foi legal quando teve a possibilidade de anoitecer. Tá, deixa eu continuar. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir em direção à loja premium. E se por acaso aparecerem os inscritos aqui pra me acompanharem nesta aventura. Daí o pessoal vai me encontrando pela praça mesmo, pela cidade mesmo e bora lá. Então, vamos nessa, pessoal. Estou chegando aqui neste lugar maravilhoso que se chama... Aí, já passou, gente. Olha isso. Monster Perk, eu acho que é Perk. É, Monster Perk. Acabou de passar com a armadura da super velocidade. Senhor! E agora, vamos ver. Estou chegando aqui na loja premium. Loja premium. Loja premium, que nem existe mais, amigo da onça. Loja premium, loja premium. Isso foi logo em seguida que o robôzão abriu. Ah, se vocês querem assistir também um vídeo no dia que o robôzão abriu, também escrevam aqui embaixo nos comentários que a gente faz esse react, né? A gente também pode reagir no dia que o robôzão abriu pela primeira vez. Você viu que tava construindo o Pet Shop ainda? O Pet Shop ainda tava em construção. Tinha um robô construindo. Tá, deixa eu continuar aqui. Pronto, ela está bem aqui. Vamos entrar. Estou aqui na loja premium agora. Eita, passou o jaspion aqui. Passou voando o The Flash. Agora a gente vem aqui. E olha só, minha gente. Aqui tem ainda os capacetes. Nessa parte, os foguetinhos. As mochilas, os jet packets. Aqui os tênis. E aqui, óculos e máscara. Mas, Peter, pelo amor de Deus. Aonde estão as armaduras? Calma, calma, galera. Que elas estão bem. Tcharam! Aqui. Eu achei legal essa ideia de deixá-las aqui como se fossem, tipo, os manequins da loja, sabe? Já deixá-las assim, a mostra. E todo mundo pode olhar assim de chegar. Então, não é aqui que ela fica, gente. Se por acaso você entrou no jogo e procurou ela aqui, calma que ela vai estar aqui do lado esquerdo. Bom, eu falei pra vocês que de repente começaram a chegar a criançada. E olha aqui os inscritos. Então, deixa eu dar um oizinho aqui. Aproveitar que todo mundo já me encontrou aqui dentro da loja. Deixa eu dar oi. Deixa eu falar que bom te conhecer. Pra quem é a primeira vez que está participando do gameplay. E bom te ver de novo pra quem eu já conheci aqui em outros vídeos. Muito que bem. E agora, gente, que f***. Olha aí, galera. Daí essas pessoas tiveram super sorte de estar no mesmo servidor que eu. Porque eu já entrei num servidor que estava lotado de casa. Então, eles me encontraram ali na loja premium. E outra coisa também, depois eu criei uma frase secreta pra eles saberem que eu estava gravando no gameplay. Que era... Modo Supersônico Ativado! Frio na barriga? Ai, Jesus! Vamos... Ai, ai, ai. Comprar... Ai, ai, ai. A armadura. Eu não sei por qual delas eu começo. Eu acho que eu vou começar pela verde. Bom, ela é assim. Como eu tinha mostrado no jornal. Ela tem essa parte da cabeça parecida meio que um tubarão, assim, sabe? Mas sabe pra que serve isso, gente? Aerodinâmica! Isso serve pra deixar a armadura mais rápida. É toda projetada mesmo pra ter uma super velocidade. Então, vamos comprá-la. Essa armadura neon super velocidade. Custa 400 gemas. Então, comprei agora. Nossa, tá da hora. Parece um cardzinho colecionável isso daqui. Tá bem da horinha. Bom, então veio com o capacete. Com os sapatos. Então, ela é desmontada, né? É desmontável. As luvas. Que era uma coisa que a gente ainda não sabia. Porque a gente achava que a armadura era uma coisa que a gente ia apertar e entrar na armadura. Não que ia ter, tipo, luva, sapato, capacete. Tudo separado como um outfit, né? É, a gente achava que, tipo, ia entrar, assim, na armadura completa. Sem desmontar ela. A calça e a parte de cima do peitoral. E agora que eu já tenho ela aqui comprada. Vamos ver. Será que... Não, não deve ser aqui, né? Deve ser na minha própria loja. No meu inventário. Então, agora vamos ver aqui no meu inventário. Como está a fantasia. Bom, aqui a parte da carinha não vai ter nada, óbvio, né? Aqui nessa parte do cabelo também não. Aqui já tem a parte de cima. Então, muito que bem. Temos a parte de cima. Olha, e dá pra customizar? Tipo assim, se quiser colocar com a calça de um jeito, com o sapato do outro. Usando só uma parte da fantasia. Isso é legal, né? Agora, a calça. O capacete. A luvinha. E o tênis. Uou, galera. Olha só pra isso. Tá super, hiper, mega power da hora. Então, pronto. Já estou aqui com a minha roupinha de super velocidade. Realmente, está com uma super velocidade, gente. Olha isso. Ele vai bem mais rápido. E esse efeito assim do... Olha lá. O pet shop sendo consertado. Quer dizer, sendo construído. Tá vendo ali, ó? O robôs construindo o pet shop. Inclusive, também, se você quer um vídeo assistindo a primeira vez que eu entrei no pet shop, a gente vai reagir a esse vídeo. Comenta muito aqui. Deixa muito comentário que a gente faz esse vídeo também. Beleza, vamos continuar. Desse raiozinho verde, dessa luz verde que tem atrás, dá a impressão que ele tem ainda mais rápido. Bom, mas já dá pra ver. Olha como passa rápido aqui. Ai, bate na árvore. Como passa rápido as coisas assim quando ele vai correndo. Uh, uh. Muito da hora. Então, vamos fazer um teste com essa mega armadura aqui. Vamos na corrida do robôsão e vamos ver se a gente consegue ter vantagem. Bom, tem 20 segundos aqui. Entra no robôsão e já cai dentro da crazy run. Vocês viram? Tipo, não tinha nada. Entra no robôsão, crazy run. Era um dia que ele é game. Não, não. E ainda? Então, vamos dar uma esperadinha. Será que é considerado trapaça usar superpoderes na corrida do robôsão? Será, pessoal? Ah, uma outra coisa aqui que ficou diferente. Tá vendo aqui o direcional esquerdo, onde a gente controla pra direção que o personagem está? Ficou verde também. Isso foi legal. Agora vamos correr. Ah, eu vou abrir uma caixa. Tuts, tuts, tuts. Vou abrir uma caixa. Vamos esperar um pouco aqui para abrir a caixa. Tô correndo de um lado para o outro. Tô aquecendo, gente. Tô aquecendo. Será, gente, que vai ter vantagem na corrida? Bom, é isso que nós vamos descobrir agora, né? 3, 2, 1... Go! Meu Cristo, não tô vendo ninguém. Nossa senhora! Tá, com certeza tem vantagem. Ah, só não tem vantagem pra água, né? Pra água. Mas ela vai tão rápido que é difícil mirar aonde não vai ter o chãozinho. Ah, meu Deus. E agora? Agora, escolhe o errado. É isso que acontece. Se escolher o errado, não adianta. Vamos ver se eu ganho na corrida agora. Vamos ver se eu consigo passar na corrida. É, com certeza ela tem mais... Uh, meu Deus. Vocês viram? Eu errei. Uh, meu Deus. Consegui. Ih, foi fácil. Meu Deus. Supervalu. Ih, ainda vou abrir caixa. Meu pai do céu. Vocês viram? Aquele menino ainda conseguiu me passar porque eu errei a porta. Depois eu passei ele porque eu tô com a armadura. É, com certeza a armadura dá vantagem. Gain mais duas gemas. E ganhei uma janela. Muito que bem. É muito bom ter janela, né? Olha lá. Pronto. Eu querendo saber se ia ter vantagem em uma armadura de super velocidade numa corrida. Mas é claro, é a primeira vez que eu tava jogando. Eu queria saber o quanto de vantagem teria, né? Tipo assim, se ia ser realmente muito mais rápido. Eu não podia anular os poderes na competição. Exatamente. A gente não sabia. Era a primeira vez. Eu estava testando a armadura, né? Você podia estar de armadura e dentro ela não funcionaria. É, não funcionaria pra corrida, né? Play em primeiro lugar. Claro, né? No super velocidade. Bom, estou aqui no pódio em primeiro lugar, então. Vou fazer até um dab aqui. Pera, 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 pera. Cadê, cadê? Uh, primeiro lugar. Nossa, chegou a brilhar, olha. Vamos fazer de novo porque sim. Que pouquinho o gesto. Olha ali. Vem pouquinho o gesto. Pouquinha dança e pouquinho o gesto. Ihá! Que top, gente. Bom, então, já fiz o teste da armadura de super velocidade. Agora vamos fazer o teste da armadura de pulo duplo. Vamos nessa. Deixa eu sair daqui. Ah, um outro teste que eu quero fazer é se, por um acaso, eu tirar alguma peça de roupa... Ah, olha isso, gente. Esse é um teste que eu gostaria de fazer também, né? Esse meu limite de amigos aumentou. Ainda não. Ainda estou com o limite no máximo aqui. Então, vamos fazer... É isso que a gente falou no começo do vídeo. Eu já tinha atingido o limite de amigos e eu falava todo o vídeo. Ah, PKG realmente é o limite. Ou deixa infinito. Ou deixa infinito. Porque chegou uma época até que as mães mandaram recado. Assim também o fim. É, é, é verdade. Mas ainda bem que isso foi solucionado, né? Bora continuar. O teste agora do quê? Do quê? Se eu remover alguma peça de roupa, eu continuo com super poder. Por exemplo, se eu tirar o capacete. Vamos ver o que acontece. Capacete off. Pronto. Nossa senhora, estou me sentindo um power ranger agora. É, eu fico devagar de novo. Espera aí. Eu estou achando que eu estou mega rápido ainda. Olha isso. Bom, então, se tirar o capacete, mas mantiver o restante da armadura, quer dizer que eu ainda tenho super poderes? Bom, é o que está parecendo. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo correr aqui do lado de alguém para ver se eu... Não, está muito rápido ainda. Está muito rápido. Tá, vamos continuar o teste então. Vamos tirar o sapato. Tirei o sapato agora. Vou colocar qualquer tênis. Só para a gente ver se vai ficar diferente. É, agora ficou diferente. Olha isso, gente. Ele está com o passinho mais curto e está tudo demorando mais para passar na lateral. Então sim o capacete, mas com o restante da roupa a gente continua com o super poder. Agora eu vou colocar o sapato de novo. Só para ver se vai alterar a velocidade. Espera aí, tira esse. Coloca esse. Pronto. Não sei não. Deixa eu colocar agora o capacete. Temos que fazer todos os testes drives com a nossa nova armadura, né, gente? Para ver o quanto ela vai ajudar nas competições. E agora... Agora eu voltei a ser rápido. Bom, muito que bem na dúvida a gente usa a armadura inteira. Até porque ela é legal assim, completa. Nossa, eu pulei a arbrezinha num premium só. Bom, agora vamos comprar a segunda armadura. Vamos comprar a armadura de gatinho. Porque eu dou muito a fim de testar esse pulo duplo. Então, bora lá, galera. Estou chegando aqui na loja premium. Agora vamos comprar a segunda armadura. Está aqui escrito armadura gato. Pulo duplo. Então, a verde se chama armadura neon. E a amarela se chama armadura gato. Comprei aqui por mais 400 gemas. Ok. E agora vamos ver... Capacete. Sapato. Luvas. Calça. E parte de cima. Eu quero saber uma coisa agora, galera. Será que dá pra fundir as duas armaduras? E se eu fizer isso, será que eu vou partilhar os poderes? Ou algum poder vai ficar predominante? Bom, vamos descobrir. Primeiro, deixa eu mudar a armadura. Querendo ter poder de pulo duplo e supervelocidade. Não ia ser nada mal, hein, PKXD. Deixa eu ir pra cá. É, deixa aí a gente misturar as armaduras. Vai ter poder misturado. Bom, dá pra colocar o capacete de um e continuar rápido, pelo menos, né? Fazer o teste com armadura amarela. Armadura de gatinho, aí vamos nós. Cadê aqui? Eita, ficou misturado. Olha que coisa doida. Isso foi muito legal. Olha isso, galera. Ficou misturado meio verde e meio amarelo. Pronto, eu tirei a verde. Agora eu tô só com a cara de gatinho. E agora vamos ver. Bom, o meu direcional agora voltou a ser branco. Mas, entretanto, todavia, o meu pulo ficou amarelo. Então quer dizer que o poder agora está totalmente no pulo. E aí, agora com esse pulo, eu tenho um pulo duplo aqui, ó. Pim. Se eu apertar duas vezes, ele dá um pulinho a mais. Vamos fazer testes, galera. O que é que eu posso... Ah, o que é que eu posso tentar? O quê? O que vocês acham? Gente, eu vou tentar subir na loja premium. Claro, com o pulo duplo. Acho que agora pode ser mais fácil subir na loja premium. Deixa eu vir pra cá. Aqui, muito que bem. Ah, tá. Mas primeiro eu tenho que pegar o super pulo pra depois fazer o pulo duplo. Até porque ele dá pulo duplo. Ele não dá super pulo. Então vamos pegar o super pulo pra depois tentar o pulo duplo pra subir na loja premium. Meu Deus. Aí sim vai ser um super poder, né? Tô pegando aqui. Tomei o super pulo. Agora subi aqui. Nossa Senhora da Aparecida. Agora ficou muito fácil. Eita nóis. Olha isso, gente. Então, com a armadura de gato, usando o super pulo mais o pulo duplo, não é mais uma missão muito difícil subir aqui em cima da loja premium. E olha só, galera. Que vista. Que daorinha, galera. Bom, vamos fazer testes agora em outros lugares. Por exemplo, na escola. Na escola. Se eu vier daqui, já consigo subir também. Eita nóis. Isso vai ser muito fácil pra fazer agora a rotina dos inscritos, né? Robozão, então, nem se fala. Com um pulo, já dá pra quase subir na cabeça dele. Muito fácil. Já subi na antena. Agora, será que eu consigo pular do robozão para a pizzaria? 1, 2. Nossa Senhora, gente. Foi por muito pouco, mas eu acho que rola, hein? Eu acho que rola. Deixa eu pegar outro super pulo, já garantir aqui que o meu acabou. Na época eu não tinha mochila. Não. Não tinha mochila. Tinha que ficar voltando o tempo todo que ia pegar o super pulo. Vou tentar pular do robozão para a pizzaria. Imagina quantos tipos diferentes de parkour vai dar pra fazer agora, gente. Eu já tô até imaginando o que é que vocês vão me pedir nas próximas rotinas dos inscritos. Porque, meu Deus. Agora, o céu é o limite, né? Porque não tem nenhuma armadura que possa voar. Por enquanto, né, gente? Por enquanto. Porque eu não duvido nada. É, ok. Foi super... Por enquanto. Por enquanto. Porque eu não duvido nada. Que doido. Tá bom de teste. Vai, Peter. Você testou bastante as nossas armaduras. Que loucura, galera. Isso foi incrível. E tem muita coisa ainda que a gente pode reagir. Porque o PKXD, como vocês viram, mudou bastante daquela época. Quem tá gostando desses vídeos que mostram a evolução do PKXD, deixa um like aí, ó. Deixa o like e escreva aqui embaixo também nos comentários. Que a gente volta fazendo outros reacts de outras atualizações do PKXD. Sim, Peter. E a palavra secreta de hoje? Armadura. Sim. Armadura. Então escreva aqui embaixo armadura se você é mito ou lenda do PKXD. Que assiste o vídeo até o final. E inscreva-se no canal se você for novo por aqui. E pra não perder nenhuma novidade. Certo, amigo da Onça? Sim, Peter. Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E... Um abraço, amigo da Onça. Tchau, pessoal.